Bom dia! Que a bênção do nosso amado Salvador Jesus possa habitar no seu coração e em sua família. Meditações diárias, joias maravilhosas da verdade, 19 de março. O tema para nós hoje, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. João 15, versículo 10 Nenhuma pessoa não convertida em seu estado natural de depravação ama a Cristo. O amor de Jesus é o primeiro resultado da conversão. Sempre que alguém renuncia ao pecado, que é a transgressão da lei, sua vida se conformará com a lei pela perfeita obediência. Essa é a obra do Espírito Santo. Ao estudar cuidadosamente a luz que vem da palavra, a voz da consciência e os esforços do Espírito produzem no coração amor genuíno por Cristo, que se entregou em sacrifício total para redimir o ser todo, corpo, alma e espírito. E o amor se manifesta pela obediência. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Exige-se obediência a essa lei, pois ela é a exata transcrição do caráter de Deus. A obediência é a prova do amor. Se vocês me amam, disse Cristo, guardarão os meus mandamentos. Não é suficiente crer na teoria da verdade. Não é bastante alegar fé em Cristo e ter nosso nome registrado nos livros da igreja. Quem guarda os seus mandamentos em Deus permanece e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Nisto sabemos que o temos conhecido se guardamos os seus mandamentos. Essa é a verdadeira prova da conversão. Qualquer que seja nossa profissão, ela não significa nada a menos que Cristo se revele pelas obras da justiça. Jesus afirmou claramente que quando valorizamos suas palavras e as praticamos, comprovamos que temos aquele amor genuíno que nos torna um com o Pai. Somos um em gosto e inclinação. O Espírito de Jesus preenche o cristão com seu amor, sua obediência e sua alegria. Amém. Louvado seja o nosso Pai Celestial. Te convido a orar comigo neste momento. Pai de amor e misericórdia, Dê-nos força através da graça de Jesus para renunciarmos ao pecado e vivermos em harmonia com a tua santa lei. Pai, restaura a nossa vida, transforme nossos gostos, nossas inclinações. Possamos dizer, vem Jesus, toma conta do nosso coração, da nossa vida, com seu amor, sua obediência e sua alegria. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.